Tcharam! Apartamento da Angela! Bem-vindos! Vamos dar uma olhada. A decoradora dentro de mim diria que ele tem uma vibe moderna, com muitas coisas bonitas e femininas. Vocês vão ver. Gosto muito de passar tempo em casa, então eu presto bastante atenção aos detalhes. Que nem esse cavalinho. Cuidado! Como adoro receber os amigos, um sofá grande é obrigatório. Eu também não ligo. A gente se espreme no sofá e vê nossos filmes favoritos. O que eu menos gosto é da pipoca no chão. Resquício de uma noite de cinema. Eu gosto de ter vários espelhos. Deixa eu tirar uma selfie. Além de essenciais, os espelhos ampliam o espaço, que parecem ainda maior. Como podem ver, tem um monte de livros aqui. E eu tenho a melhor palavra de todas pra isso. Sindokyo! A palavra japonesa pra livros novos que se acumulam nas prateleiras, mesas, chão. Então, agora vocês sabem. Essa sala grande também tem espaço pro meu piano. Praticar, praticar, praticar! É tudo quando você tem um sonho como eu. E essa, meus little kids? Essa é a minha peça de imobília favorita. Minha penteadeira, com lâmpadas de camarim e tudo. Uh, ela me faz me sentir uma estrela. Eu guardo todas as maquiagens, perfumes e coisas brilhantes aqui. Um lugar tão criativo. Um berço de ideias. Minha cama é bem confortável. E em algum lugar no canto do quarto, vocês vão ver o Bernard. Bernard! Ele tá sempre em algum lugar aqui. Mas ele não fala muito. Fica pendurado na teia o tempo todo. É verdade. Minha parte criativa também brilha na cozinha. Experimentar novas receitas, bater o suco verde do Tom. Uh, e aqui é onde a luz vai à noite e onde meus petiscos se escondem. Minha geladeira tá cheia de legumes saudáveis. E sorvete! E outro, se não o mais importante, local de armazenamento. O armário! Não é aquele guarda-roupa minimalista. É mais do tipo, eu não tenho nada pra vestir. Mas eu tento mantê-lo organizado. Vocês sabem, né, meus little kids? O lar é onde está o coração. Gostaram do meu apartamento? Escrevam nos comentários abaixo. Ah, querem saber se meus amigos gostaram de ficar aqui em casa? Confira a série animada e não esqueça de se inscrever. Até a próxima! Tchau!